Oi, e aí, paralho vai Vambora Vai começar a brincadeira, vem mulher pro aquecimento Quero ver você soltar, quero ver você cai dentro Quero ver você cai dentro Lá dentro, lá dentro Wajigau lá dentro Wajigau lá dentro Wajigau lá dentro Quero ver você cai dentro Quero ver você Vai começar a brincadeira Vem mulher pro aquecimento Quero ver você soltar Quero ver você cair dentro Lá dentro, lá dentro Lá dentro, lá dentro Quero ver você cair 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 dentro Diretamente Restante Lovefuck